Muito bem, ao longo do Fórum do Desenvolvimento, nós tivemos um festival em que os especialistas trataram de regulação de instrumentos inovadores e também de parcerias para o desenvolvimento. E hoje, os nossos convidados irão debater a economia brasileira em transição. Para participar dessa conversa, Lavínia Barros de Castro, do BNDES, também Júlia Braga, da Universidade Federal Fluminense, Rafael Ribeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, também Carlos Pincusfeld, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Roberto Afonso, do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e nós contaremos ainda com os comentadores Adalto Modesto, economista-chefe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Luiz Esteves, economista-chefe do Banco do Nordeste, também Sávio Caçador, que é gerente de planejamento do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, e Luciano Schweizer, que é especialista líder do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas, para começar, com a palavra, ela que vai moderar esse painel, seja muito bem-vinda, Lavínia Barros de Castro. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada, Adalgeza, pela sua introdução. Bom dia a todos. É, para mim, uma honra e uma satisfação participar da sexta edição do Fórum de Desenvolvimento da BDE. Eu gostaria de agradecer o convite do presidente da BDE, Sérgio Guzmão Sushodowski, para ser a moderadora desse painel, e aproveitar também para dar os parabéns para todos aqueles que estão por trás da organização desse evento, que tem sido tão interessante. Luiz Cláudio Reis, o André Slivnik, a Cristiane Venturino, toda a equipe de produção. Um cenário de grande fôlego, né? Muito obrigada por esse seminário tão importante para o Sistema Nacional de Comento, realizado no meio dessa pandemia, nesse momento tão difícil para o nosso país. Essa mesa se chama Economia Brasileira em Transição, e ela vai ser dividida em dois grandes blocos. No primeiro bloco, a gente vai tratar das questões da indústria e do emprego. E no segundo, a gente vai tratar a questão da infraestrutura e das condições macroeconômicas para a retomada. Então, para compor o primeiro painel, eu tenho o prazer de convidar o professor Carlos Pincelsfeld, o professor José Roberto Afonso, e como debatedores, eu gostaria de chamar o doutor Luciano Schweizer e o doutor Sábio Caçador. Bom, sem mais delongas, eu convido primeiramente o professor Carlos Pincelsfeld para nos falar um pouco da conjuntura macroeconômica e dos desafios estruturais da nossa economia brasileira. Muito obrigada, professor, por você estar conosco. Obrigado, Lavinia. Bom, vou colocar uma apresentação. Então, obrigado, Lavinia, obrigado, BD, pelo convite. Bom, então, rapidamente, eu tinha preparado o Brasil em transição, mas eu tinha preparado, certamente, o mundo em transição. O Brasil, eu tinha preparado até um título mais mal-humorado, mas eu fiquei desse mais neutro, porque acho melhor. Bom, assim, não há nenhuma dúvida que o mundo está em transição. O mundo está em uma transição, rapidamente, multipolar, geoeconômica e geopolítica, que eu acho que não está em volta, nem que os Estados Unidos queiram. Está em uma transição tecnológica importante, todo mundo sabe disso, inteligência artificial, depois vou mencionar isso. Está em uma transição energética, está certo? De padrão de energia. Então, há muito dinamismo mundial e, infelizmente, bom, e aí o problema disso é que eu acho que nós não estamos muito dinâmicos. Aqui eu fiz essa projeção. Se a gente, contando 2014, se a gente fizer o cenário otimista do governo, essa quedinha aqui já é otimista do governo, que eu saiba, é 2,5% de crescimento ao ano, a renda per capita do Brasil só volta para 2014 em 13 anos, se a gente ter ficado parado 13 anos. Se for um cenário realista, que eu acho mais ou menos 1,5%, são 18 anos para voltar ao que era em 2014. Isso no mundo em transição acelerada e com mudanças muito importantes. Bom, esse péssimo desempenho, obviamente, tem a ver com que a gente está muito mal no mundo. A gente, nesse período, desde 2014 até 2019, a gente conseguiu ser o centésimo, o octogésimo primeiro país em 194 países. A gente tem que agradecer alguns países que têm guerra civil, bloqueio econômico, ao presidente Macri, para a gente estar numa situação que... o ex-presidente, desculpe, numa situação que tem alguém pior do que a gente. Então, no mundo em transição, no mundo em mudança, a gente tem um péssimo desempenho. Só para reforçar isso, e aí, como eu falei que eu ia falar um pouco sobre indústria, a nossa produção industrial, os picos de produção industrial, estão mais ou menos entre o segundo semestre de 2013, 2014. E eu peguei os picos aqui, você tem no bens de capital uma queda de 22%, ou seja, investimento um desastre, bens intermediários 11%, bens de consumo durável 22% e o bens de consumo semidurável e não durável 9,2%. Ou seja, a gente está quase um quinto em alguns setores e depois um décimo atrás do pico histórico que é de sete anos atrás, mais ou menos, sete, oito anos atrás. Ou seja, a mais ou menos assim, a gente está pior do que estava há oito anos, muito pior do que estava. Para as pessoas que ficam falando agora de indústria, que é isso mesmo, é normal, eu só quero mostrar que nos serviços a gente não está muito melhor, não. Em relação ao pico anterior, que é de... Eu coloquei... Porque aí é muito sazonal, eu botei em dezembro, a gente está 11% abaixo do pico de dezembro de 2014. É importante dizer, tem um setor que puxa um pouquinho, que é o setor de comunicação, até por causa da pandemia, está certo? O CIL usa muito mais isso, mas ainda assim não justifica. Então, nós estamos... A gente andou para trás e não consegue andar para frente, insisto, no mundo em transição, o que exige mudanças aceleradas. Bom, só para dizer que um pouco, a gente nem sempre foi assim, isso é o Brasil em relação à América Latina, não vou nem votar os outros países. O Brasil tinha um desempenho melhor que os outros, o Brasil era muito pobre até 1930, e olha como é que a gente... Isso é o percentual da renda per capita do Brasil em relação à Argentina, Chile, Peru, Brasil, Colômbia e Uruguai. O Brasil tem uma curva de subida, ou seja, a nossa percentual de renda per capita em relação aos outros países era muito mais baixo e passou até de 1 em alguns casos, e outros chegou próximo a esse valor. Então, a gente nem sempre foi tão ruim assim como tem sido. E aqui é um detalhe importante, que é, obviamente, nós estamos crescendo muito pouco. Eu acho que por decisões lamentáveis domésticas, de contração da demanda agregada, de contração do gasto autônomo, de contração do gasto público, porém, a gente consegue ser um pouquinho pior, porque, como vocês estão vendo, não sei se dá para ver, tem essa linha azul, que são as transações correntes, esse eletroencefalograma aí, vermelho, é da variação do PIB, e eu botei uma linhazinha verde e uma linhazinha que tem uma quebra. Ou seja, o que eu quero dizer com essa linha verde, que dá uma caidinha, que tem uma quedinha aqui na linha verde, espero que vocês estejam vendo. A gente piorou de crescimento econômico e conseguiu piorar as transações correntes, que deveria ser ao contrário, né? Quando você diminui a taxa de crescimento econômico, melhora um pouquinho as transações correntes. Ou seja, depois de 2009, claramente tem uma quebra estrutural muito ruim nas nossas transações correntes, que aí é pior. Aí é uma restrição ao crescimento. A gente vai ter, se a gente quiser crescer, acelerado. Por esse padrão, tem uma restrição ao crescimento. E como a Lavínia falou, e aí tem a ver com a questão da indústria, tá? O nosso desempenho aqui, você tem esse dado do IED, tá? Você tem indústria de alta, de média tecnologia, de baixa tecnologia. Você só consegue ter, na indústria de transformação, você até tinha um superávitzinho que despenca, a partir de 2009 despenca. Eu botei até 2015, porque eu não quis entrar nessa fase de recessão aguda que tem de 2015 para frente, que aí é uma coisa ruim. Então, é nessa fase que teve essa transição negativa do Brasil, tá? E você tem um déficit enorme de indústrias de alta tecnologia, indústrias de média alta tecnologia, e mesmo até de média baixa tecnologia. Ou seja, você criou um buraco nas transações correntes, puxada em grande medida pela nossa indústria. num momento de transição, depois a gente pode discutir, acho que não está vendo, não dê tempo, mas 2009, a crise de 2008, 2009, é um ponto de transição e uma piora expressiva desse desempenho industrial, com fortes impactos do lado externo, o que tem um impacto pelo lado da demanda efetiva, porque não puxa a demanda efetiva, e da restrição externa, que fica muito piorada. É mal em dois sentidos, tá? Então, eu nem vou ficar repetindo isso, é óbvio que a gente tem que retomar o crescimento industrial, porque é na indústria que você tem progresso técnico, generalização de ganho de produtividade, você tem relações intra e intersetoriais, você faz a inovação para outros setores, você tem a produção dos bens com maior elasticidade de renda, e aí não tem jeito, aí a questão da deterioração dos termos de troca não tem nada a ver, realmente tem uma inversão em termos de troca, mas está valendo ainda a questão da elasticidade de renda, que são esses setores mais dinâmicos para puxar a economia para frente, como eu falei, são setores de tecnologia de transição energética, de inteligência artificial, que são a fronteira do mundo que vem, que a gente deveria, de alguma forma, tentar embarcar nisso, tá? Então, resultados interessantes, qualquer metodologia que seja, você tem essa discussão sobre desindustrialização, o atraso na nossa indústria, porém, tanto seja os trabalhos recentes do Morseiro, como da Patiene Passoni, lá da UFRJ, quando você cresce a economia do Lula, nesse período, você não tem uma desindustrialização, é o único período que você não tem, ou seja, eu quero dizer com isso, é fundamental retomar o crescimento para o crescimento da indústria, não existe inovação no sentido de nova máquina, compra de bens de capital, se não crescer. Então, desiste, não vai ter nada novo se não crescer. As políticas, teve bastante política industrial, teve 2004, 2008, política de 2011, tá certo? Eu botei os nomes das políticas industriais, o resultado ficou aquém do esperado. Então, é bom olhar essas políticas que não deram tão certo, ou tiveram resultado menos bom do que o esperado para fazer as políticas futuras. Agora, nós estamos fazendo isso, como eu falei, num mundo que está diferente, eu botei no quarto item, a gente está nessa transição, tá certo? Para essa tecnologia da internet das coisas, mudança tecnológica em indústria 4.0, transição energética, inteligência artificial. Só que isso está ocorrendo, no momento, a gente está andando para trás, a gente não consegue nem voltar em sete anos onde a gente estava lá atrás, e num mundo de cadeias de valor, ou seja, globais ou regionais, aí a discussão é longa, não vou me estender, nem posso, está certo? E isso renova o problema da instituição internacional. Se você acha que vai entrar nessas cadeias... Está acabando? Se você acha que vai entrar nessas cadeias por baixo, está mal, porque o Brasil nem tem vantagem de competitividade, salário, para fazer isso, e se você acha que vai entrar por cima, também não vai, porque, como eu falei, nós estamos muito retardados em questão de tecnologia, desenvolvimento, várias questões que eu vou tentar falar agora. E aí a pergunta é, a nossa lição de escasos estão sendo feitas? Uma escassa perspectiva de retomada vigorosa da economia, não há nenhum cenário, eu acho razoável, que a gente vai retornar fortemente o crescimento da economia, como eu tentei mostrar, se a gente não retoma o crescimento da economia, é muito difícil você vai ter processo de aceleração industrial, renovação do parque industrial, sem essa retomada. Então, tem que voltar a crescer. A gente teve algumas experiências de política industrial com resultados razoáveis, mas não tem nenhuma sinalização clara de política industrial, então, é outra questão que a gente vai ter que enfrentar se quiser transitar para esse mundo moderno, se não quiser ficar atrasado, tudo bem, é fácil, ficar parado é relativamente tranquilo. A questão das cadeias de valor, como eu falei, certamente terá que ser algo negociado, usando dois trunfos que a gente tem. A gente tem uma posição geopolítica interessante no mundo, no mundo que está ficando multipolar, a gente faz parte do BRICS, a gente fica perto dos Estados Unidos, então, o Getúlio Vargas já ensinou como se pode fazer essas coisas, está certo? Óbvio que é um ambiente mais tenso de guerra, mas isso é factível, e é a nossa escala, está certo? Nós temos tamanho, nós temos interesse econômico de participar, pelo menos ser um mercado doméstico grande, ao ser um mercado doméstico grande, você pode ter uma tentativa de se expandir, tá? Então, teria que ter essa, e finalmente, assim, para fazer isso, para fazer essa complexa união entre crescimento e econômico, que vai levar à modernização industrial, que vai levar a trazer para o Brasil, eventualmente, uma entrada negociada em cadeias de valor, em setores que possam ter a gente alguma vantagem absoluta, ou que a gente possa usar essa, algum grau, uma alavancagem geopolítica ou geoeconômica com a China e com os Estados Unidos, tá? E que, por sua vez, terá que ser casada com algum grau de política industrial, está certo? E algum direcionamento setorial, mas, para isso, você precisa ter crescimento da infraestrutura, certo? Porque essa mudança tecnológica vai ser uma mudança tecnológica que vai ser feita com uma mudança fundamental no setor de telecomunicações, uma mudança fundamental em transporte, tá certo? Ah, está acabando? E, então... Você está com boa a fonte, a gente precisa que você conclua, por favor. Tá, tá, então, como fazer isso? Essa aqui é a quadratura do circo, só para concluir. Com o corte do gasto de infraestrutura brutal, um, dois, três, e o quatro está fazendo ruim. Só o último gráfico é que, com esse grau de investimento público para uma queda brutal, uma redução em relação a anos que também já não eram tão espetaculares, são valores reais, não vai para lugar nenhum. Tá, então, a gente tem muito dever de cada para fazer para conseguir tentar se inserir nessa transição mundial de forma mais positiva. Desculpe, Lavin, se eu estou aí. Muito obrigada, mostrou dados muito interessantes. Nosso próximo expositor, que é o doutor José Roberto, uma grande satisfação de tê-los conosco. O gancho aqui é muito simples, a gente mostrou aqui, acabou de mostrar a indústria, inclusive a sua relevância para o emprego. E agora, a gente não passa para a questão do emprego, pedindo também que ele fale da importância da agenda dos bancos de desenvolvimento para essa questão dada piora, recente, dos dados de emprego, tanto conjunturais como questões estruturais que foram também afetadas pela pandemia. Obrigada. José Roberto, por favor. Lavinia, muito obrigado. Cumprimento a você e todos os demais colegas que estão aqui participando, seja na mesa, seja de ouvir. Eu acho que, como o Carlos bem colocou, a gente está diante de um tremendo desafio, não só conjuntural, quanto também estrutural. e eu acho que diante da calamidade que se vive em todos os sentidos, especialmente o humano, nós temos que enfrentar, nós temos uma oportunidade ímpar para fazer mudanças, que nos leve para um novo mundo. Na verdade, eu acho assim, as famílias e mesmo as empresas já fizeram as mudanças. Quem não fez foi o governo, alguns governos, e as políticas públicas que ainda não se adequaram a essa nova realidade. O ponto essencial a trabalhar é que esta pandemia, nós não vamos voltar ao que éramos antes, não adianta você mirar a recuperação, nós temos que trabalhar na reconstrução. Aliás, esse é o mote que está por trás do plano do Biden nos Estados Unidos, e de toda a discussão europeia, todo o plano europeu. E, como você colocou, emprego, vale remeter a uma discussão que emprego e trabalho deixaram de ser sinônimos. Quer dizer, lá atrás, fazendo o gancho, se a gente olhar, por exemplo, Keynes, talvez a obra de economia mais famosa junto com o Capital, é a teoria geral do emprego. Você construiu todo um estado do bem-estar social girando em torno de emprego e de salário. E você tem políticas públicas de desenvolvimento que, acima de tudo, miram o emprego, emprego no sentido de carteira assinada. antes da chegada do coronavírus, nós já estávamos diante de um dilema. A sucessão de crises que se experimentou econômicas sendo muito mais grave no Brasil, o coronavírus chega quando você ainda nem tinha se recuperado da recessão de 2014, nem mal tinha voltado aos níveis de 2008, o Carlos aqui nos mostrou. Você soma dois fatores estruturais, a automação, que é uma tendência irreversível e, no primeiro momento, é destruidora de emprego. Pode, sim, gerar novos empregos? Sim, mas essa geração de novos empregos, sobretudo, depende muito de políticas públicas para dar novas habilidades, para atender as novas demandas. Leia-se o que está acontecendo hoje com a carência de programadores, de computadores, cientistas de dados no Brasil e mundo afora. A outra tendência é do trabalho independente, sobretudo, os mais jovens não querem ter, a grande maioria não quer ter um emprego, uma posição fixa. E por isso que eu tenho que colocar, e tudo isso abala, acima de tudo, do lado público, o financiamento de políticas públicas baseado em salário, baseado em emprego e salário, notadamente a previdência social e o resto da seguridade social. Nós temos que encontrar, nesse sentido, desafios de não só gerar emprego, como também gerar trabalho, como refazer, reconstruir as políticas públicas. E dentro desse contexto, na minha opinião, os bancos de desenvolvimento têm um papel crucial. Por tudo que já faziam, o óbito tem que se continuar buscando emprego, mas vai ter que também apoiar trabalho. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui, hoje no Brasil nós temos mais de pessoas jurídicas. Acho que não tem nada parecido no mundo em termos proporcionais, o que boa parte desses microempreendedores migraram do emprego com carteira assinada, quase todos porque perderam emprego ou não conseguem novo emprego e vão se virar por aí. O papel dos bancos de desenvolvimento conciliar, sempre tiveram essa demanda, conciliar desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, antes da... Não só os bancos de desenvolvimento públicos vinham sendo fortalecidos, defendidos pelo próprio mercado. só no Brasil que se acha que é uma dicotomia entre banco de desenvolvimento público e mercado privado bancário. Isso não existe no resto do mundo. Mais do que isso, no resto do mundo você tem não só instituições privadas defendendo o fortalecimento de bancos de desenvolvimento público, como inclusive houve movimento de criação de bancos de desenvolvimento privado. Eu confesso que ainda não tive tempo, acho que o Luciano está aqui, talvez eu tenha estudado mais de perto estudar exatamente no que isso acabou decorrendo, que não é a figura de um banco de investimento, é banco de desenvolvimento sim, na sua visão mais ampla, na sua visão de reconstrução. E mesmo as economias mais desenvolvidas e até as mais liberais do mundo estavam criando, que não tinham banco de desenvolvimento, Estados Unidos e Inglaterra criaram banco de desenvolvimento para a infraestrutura. outras, aqui que eu vivo em Portugal, depois de décadas criou também aqui o seu banco de desenvolvimento aí já no contexto da crise. Sem contar a Europa que ainda tem um banco de desenvolvimento europeu e ainda um banco de reconstrução europeia. Esses bancos no enfrentamento da crise foram fundamentais seja para abastecer de liquidez o próprio mercado, quando isso não foi feito diretamente pelo Banco Central ou diretamente pelos governos. Em muitos casos, isso envolveu a ação de banco de desenvolvimento no sentido de conciliar resiliência e reconstrução. Resiliência é sobreviver à crise e reconstrução é um novo viver e novas bases. até o que eu tinha coletado aí de estatística até novembro do ano passado tinham sido aportados 480 bilhões de dólares em apenas seis meses de pandemia pelos bancos de desenvolvimento e acho que o caso mais emblemático é do KFW que recebeu uma injeção de 100 bilhões de euros. Os países que tinham banco de desenvolvimento usaram como disse outros criaram. Eu acho que o Brasil é o único país do mundo que tem um banco de desenvolvimento e que não usou ele ainda que tenha tido um papel fundamental importante no enfrentamento da pandemia mas não colocou como peça-chave no seu programa de enfrentamento da pandemia. Na verdade também não colocou como peça-chave porque acho que nem programa de enfrentamento tinha, nem estratégia tem quanto mais aliás que pandemia não sei nem tem gente que acha que é a gripezinha essas coisas não precisa de banco de desenvolvimento para isso. Eu acho que isso aí a realidade se impõe é maior do que a sua opinião e agora nós temos uma nova agenda ainda estamos longe de sair da crise aliás investimento em saúde pública para o mundo inteiro e em particular para o Brasil são cruciais para sair da crise não só pelo efeito óbvio que é essa crise causada pela pandemia de saúde que você tem que combater o coronavírus mas a saúde pública no Brasil é um grande alavancador de emprego de trabalho como o Carlos colocou aí me permita não só a indústria transformação mas por exemplo o setor de saúde tem um impacto na economia para frente e para trás brutal enorme esse mesmo trabalho recente da Fiocruz divulgado pelo Centro Salso Furtado no BNDES mostrou todo o potencial que se tem em torno disso e que na minha opinião essa era uma agenda na qual os bancos de desenvolvimento deviam estar colados de enfrentamento imediato da crise conciliando você resolver a saúde por exemplo falta leitos de UTI e ao mesmo tempo que o Brasil você tinha a indústria automobilística parada quando você podia estar muito bem produzindo ambulâncias UTI que puxaria o emprego seguraria a indústria automobilística e atendendo as requisitas de saúde nas cidades mais distantes um minuto aqui para acabar pelo menos um minuto mais acelerado precisamos de uma reconstrução que vai ser mais digital vai ser mais verde e vai ser mais social os bancos de desenvolvimento tem um papel crucial e em particular o arranjo brasileiro que é o do FAT que aliás não é fundo de amparo já foi criado como fundo de amparo ao trabalhador mas funciona como fundo de amparo ao empregado só tem seguro desemprego para aquele que estava empregado nós precisamos criar o seguro desse trabalho para atender o trabalhador que não tem emprego mas que também perde a sua renda e a experiência bem sucedida de ter um fundo com recursos próprios que poupa aplica na geração de desenvolvimento no caso pelo BNDES e ao mesmo tempo faz o papel anticíclico de quando você tiver uma crise e cobrir o desemprego acho que esse é um caso bem sucedido bem sucedido no mundo conciliando responsabilidade fiscal com responsabilidade econômica e social e devia ser ampliado para virar um fundo não só do PIS-PASEP mas cobrir toda a seguridade social e ter maior articulação que o setor privado enfim seja o fundo de amparo ao trabalhador no sentido maiúsculo seja os bancos desenvolvimento em particular o BNDES acho que vão ter um papel crucial queira ou não queira com ou sem ideologia na reconstrução inevitável que nós vamos ter que fazer da nossa economia e da nossa sociedade Lavinia peço aí desculpa por estourar um pouquinho fica à disposição aí no debate para voltar a essas questões bom então eu vou deixar meus comentários para depois e vou passar a palavra para os levantadores é um prazer ter você doutor Luciano Schweizer nessa mesa por favor seus comentários e provocações muito obrigado Lavinia é um grande prazer estar compartilhando esse painel com vocês Lavinia já admiro pelo trabalho que ela tem em tema de perspectiva e cenários no BNDES o professor Carlos ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo mas sou seu fã nos vídeos do canal do Youtube do IE e obviamente o professor José Roberto digamos guerreiro de tantos temas envolvendo desenvolvimento eu acho que pelo que a gente ouviu os dois comentários de fato estamos num momento de transição e obviamente poderia ser equiparado a uma situação de pós-terremoto então praticamente a gente vai ter que começar a olhar e pensar e trabalhar com o que ficou de pé eu acho que a grande boa notícia que a gente teve é que o sistema nacional de fomento os bancos de desenvolvimento a gente se fomenta ficaram de pé e mostraram a sua relevância em momentos em que o país passa por questões difíceis e obviamente a gente sabe como bem foi colocado nas duas apresentações digamos os desafios estão apenas começando mas com outro ponto importante também do que ficou de pé digamos o mercado de capitais então o mercado de capitais ficou de pé os títulos sustentáveis e negócios orientados a uma retomada verde digamos as transações continuaram acontecendo as apostas nessas áreas continuaram de pé por outro lado talvez o que o José Roberto comentou com relação aos bancos público de desenvolvimento sinaliza que existe um grupo de detentores de capital que está vendo que a situação está indo no mau caminho que na verdade você tem que fazer alguma coisa para mudar a direção e nessa mesma linha os títulos e os investimentos sustentáveis ficam reforçados nessa mesma lógica e naturalmente o sistema único de saúde como patrimônio também que mostrou a sua relevância e a importância de estar fortalecido para poder enfrentar momentos como esse que a gente sabe que historicamente vão continuar se repetindo não é uma novidade você ter pandemias então eu acho que são elementos que estão de pé e eu concordo com o José Roberto que a indústria vinculada à saúde é uma questão importante continuar sendo tratada por múltiplas dimensões por exemplo inclusive a questão do envelhecimento populacional brasileiro por outro lado a gente também vê o que ficou de pé a questão das firmas e as famílias já terem feito ajustes então de alguma forma digamos a situação já está dada e isso provavelmente vai levar o Brasil a trocar os seus eixos de desenvolvimento eu gostaria de chamar atenção por um importante trabalho que foi liderado pela Lavínia e que foi publicado no artigo no PNDES em dezembro de 2015 que é justamente você trabalhar cenários então você me lembra muito o cenário que ela um dos cenários mencionaram no artigo o mundo é um moinho em que o Brasil vai estar numa situação bastante complexa em 2030 e obviamente se a gente não quer digamos direcionar esse grande transatlântico que é o Brasil para uma situação muito complexa como ela descreve nesse cenário então a gente deveria tomar algumas medidas para evitar e desviar o nosso Brasil desse desafio outro ponto importante também mencionado pelo professor Carlos foi com relação aos blocos regionais na verdade esse também é um movimento em transição é uma coisa que estão se movendo por exemplo o Brasil deitado eternamente no berço do agronegócio como algo digamos como sucesso garantido eu não vejo assim na verdade você tem investimentos importantes sendo feitos na África investimentos importantes sendo feitos em regiões do leste da Rússia em áreas que estão passando por degelo que teriam produtividade que estão aumentando a produção de grãos então o mundo está numa transição eu acho que é importante entender fazer essa leitura reforçando mais uma vez a questão da perspectiva olhar para o futuro ver quais são os cenários para ver como você se posiciona para não ser surpreendido no que a gente poderia aprender como as lições aprendidas do primeiro ciclo da cana de açúcar então eu paro por aqui deixo meus comentários e um agradecimento de participar desse painel tão qualificado obrigado Labina eu que agradeço agradeço muito a sua fala e vou passar aqui novamente em benefício do tempo para o doutor o sábio caçador por favor o painel vai ser para as suas considerações bom dia Lavínia bom dia a todos os colegas desse painel tão qualificado agradeço em nome do banho o convite da BDE para esse importante evento que a gente está participando desde segunda-feira bom eu vou fazer uma fala um pouco diferente acredito que o doutor José Alberto e o doutor Carlos tem muito mais propriedade para falar do cenário atual do que a gente está passando no mundo e no Brasil do que eu então a minha fala vai ser um pouco mais propositiva no seguinte sentido a gente tem tem debatido nesse evento desde segunda temas que talvez sejam um pouco vamos colocar assim diferentes nesses tempos tão estranhos que a gente tem vivido a gente tem falado muito de desenvolvimento a gente tem falado muito de cooperação a gente tem falado muito de questões que são relevantes sempre foram mas que talvez nos dias de hoje seja um pouco complicado falar nesse tempo tão esquisito que a gente tem que a gente tem vivido e eu vou aproveitar para resgatar um pouco a importância e o papel dos bancos de desenvolvimento do sistema de fomento e principalmente das instituições subnacionais de fomento os especialistas no assunto dão conta de que a principal justificativa econômica para a existência de uma instituição de fomento são as eficiências de mercado que afetam a oferta e demandam de investimento devido a diversos fatores de formação assimétrica efeitos externos poder de mercado dos grandes bancos que acaba levando a um baixo nível de competição de investimento e a gente tem que se apontar o Estado possui uma vantagem competitiva sobre os operadores privados e portanto tem melhores condições de superar essas deficiências de mercado sua lógica econômica de atuação deve residir na sua capacidade de facilitar o financiamento onde o mercado não garante oferta suficiente ou onde os operadores privados não atuam por diversas razões por isso a gente entende que é fundamental que as instituições nacionais e subnacionais de fomento possuam um fundo de forma regular para poder financiar o desenvolvimento às vezes parece uma heresia a gente fala isso nos dias de hoje mas eu particularmente não vejo como você fazer desenvolvimento sem recursos sem recursos bem direcionados sem uma política clara sem diretrizes claras de onde a gente quer chegar talvez o Brasil tenha sido o meu país com mais experiência mais piloto com mais laboratório de política industrial e regional que se tem história muitas vezes não muito não bem sucedido como em outros países mas é que a gente na minha visão a gente peca por justamente não avaliar o resultado dessas políticas e de repente fazer ajustes melhorias para a gente conseguir avançar então por isso eu resgato uma proposta que eu puxei que foi apresentada numa reunião da BDE no final de 2017 acredito que até uma proposta que foi encomendada e foi apresentada pelo professor José Roberto Afonso que na ocasião ficou conhecida como Fundo Desenvolve Estado ou Fundo Desenvolve UF o que que era qual que era o objetivo dessa proposta em linhas gerais ela desenvolveu a modelagem fiscal e financeira é é que proporcionasse né de forma inovadora fomento e financiamento do desenvolvimento regional quando a gente está falando apenas da questão regional clássica tradicional a gente está falando de política industrial política científica tecnológica é isso tudo embutido com o reposicionamento estratégico das instituições financeiras de desenvolvimento sobretudo regionais então né compreende uma parceria entre governos e também instituições privadas que exploram o mercado de capitais como um canal para promover a retomada do investimento e do crescimento então veja a gente está falando aqui né de uma de uma proposta né para retomada do investimento do crescimento de uma maneira com a visão regional a gente sabe né que nos últimos nos últimos anos algumas instituições subnacionais de desenvolvimento tem conseguido né resolver por conta própria o seu problema de funding do mercado emitindo papéis mas essa é uma realidade que infelizmente fica circunscrita as maiores agências aqui não é nenhuma crítica nenhum demérito não é isso parabéns para elas que conseguiram é isso mesmo mas a gente sabe que né muitas instituições subnacionais tem muita dificuldade né de recurso técnico para fazer isso então né o que a gente está propondo é isso né resgatar essa proposta para que todas as instituições subnacionais de fomento tenham uma regularidade de funding e a gente possa ter uma política regional de desenvolvimento em momento nesse momento de crise né que a gente precisa de retomar a gente entende como um instrumento importante como alternativa importante para tal bom e com isso eu finalizo a minha fala e devolvo a palavra para a Lavine muito obrigado bom dia a todos muito obrigada é agora então eu vou dar aquela réplica antes de fazer meus comentários né para por favor para os panelistas novamente e vamos manter a ordem então chame primeiro o professor Carlos Pinto se fala bom é só para o Zé Roberto tem razão mas como como o Luciano falou é o setor de saúde ele tem uma e como o próprio Zé Roberto falou tem uma interconexão muito grande seja na indústria farmacêutica seja na indústria de oferta de equipamentos então e aí eu acho sinceramente que foi dessas políticas que eu enunciei brasileira foi uma das um melhor desempenho apesar de não ser excelente por exemplo a política da Índia foi melhor em fármacos está provado que foi melhor em fármacos mas a nossa conseguiu avançar ainda aqui nos genéricos ou seja você tem toda razão quando eu falei da indústria e bom que também era meu assunto que a gente combinou com a Lavinia a indústria vai ela é importante ainda que a demanda final seja gerada no setor serviço no caso como todo mundo falou aqui no setor fundamental para o nosso desenvolvimento que é o setor de saúde ela vai vai dar esse suporte vai dar essa base para seja fármacos seja equipamentos hospitalares etc etc então eu acho que é um polo dinâmico de crescimento que deveria ou tem que ter uma resposta vigorosa da indústria e só para eu acho que é muito curto o tempo de resposta eu concordo plenamente eu estou de acordo eu acho que esse é um desses eixos de desenvolvimento e mais eu falei a gente tem que usar o que a gente tem de vantagem a gente tem um sistema público que é amplo tem uma população enorme já tem o início de uma farmacêutica que produz produtos genéricos que não são muito high tech mas que tem algum desenvolvimento tecnológico tem empresas então como eu falei a gente tem que usar esses elementos para alavancar e se inserir nessa nova nesse novo mundo que está em tanta transição e só eu sei que é rápido só para dizer que a gente tem eu acabei de sair um livro que tem um artigo meu sobre economia brasileira e eu começo discutindo justamente por causa do Biden que é o novo Roosevelt não sei se é ou se não é e aí tem eu pego exatamente nesse sobre desenvolvimento a discussão do Biden do Roosevelt com o Keynes e é muito engraçado porque o Keynes achava o Roosevelt meio burrão e o Roosevelt achava o Keynes meio metido quem é você para ver que se meter nos Estados Unidos como sempre esse conflito entre americano e inglês que eu acho o outro muito metido o outro muito estúpido mas é não todo mundo mas foi assim também em Bretton Woods foi assim também de qualquer forma mas por que eu estou falando isso porque o Keynes acho que a gente tem um pouco da mania do Keynes que os políticos repetem o economista morto acho que é ao contrário acho que os economistas seguem o que os políticos estão fazendo por necessidade sociopolítica é só um dado os Estados Unidos tem 330 milhões de pessoas e morreram 575 mil até agora a China tem 1 bilhão e 400 milhões e morreram 5 mil então não dá alguma coisa tinha que ser feita tinha que mudar e mudou e os economistas vão atrás dando substrato nisso então é óbvio que a gente está aqui fazendo esse debate para dar exatamente como você o seu cenário apontar caminho mas isso só vai mudar se tiver uma mudança política de bom desse jeito que dá não vai vamos mudar e vamos então a gente a gente ajuda mas a gente não define não sei se é bom ou mal Zé Roberto muito obrigada professor Lavinia bem rápido acho que complementando o que o Luciano colocou e reforçou muito tem mudanças de paradigmas muito fortes por todo mundo e eu tenho visto inclusive um enorme esforço do BID do Banco Interamericano em torno da digitalização da economia que é outro fator chave e eu acho que de novo os bancos de desenvolvimento podem e devem atuar fazendo todas as pontas de um lado incentivando a inovação de outro lado você casando com as necessidades as novas necessidades que vão surgindo e no meio disso o treinamento e habilidade eu em particular acho que a digitalização do serviço público a gente já falou aqui um pouquinho do SUS da saúde mas eu diria toda toda a administração pública brasileira está muito atrasada aliás nós éramos fronteira do mundo fomos os primeiros países do mundo até depois se renda digital hoje estamos muito atrás do resto do mundo o que é bom e é ruim o lado bom é que você tem muito por fazer e eu acho que isso pode ajudar também começaria pelo SUS pela saúde mas pode ajudar a correr muito afora a administração pública tem que estar dentro de um celular como o resto da nossa vida está dentro do celular e só fazer isso gera muito emprego exige muita inovação e eu acho que os bancos de desenvolvimento e em particular eu destacaria o BID vem fazendo muito isso segundo eu queria comentar o Sávio tocou muito bem acho que num ponto que é a importância de a gente aproveitar oportunidades de juntar expertise mais até do que a capacidade de financiamento a expertise dos bancos de desenvolvimento em analisar projetos em ter uma visão de longo prazo e juntar isso com o setor privado que muitas vezes e não estou falando só banco estou falando instituições financeiras privadas que tem liquidez mas que não sabe lidar com longo prazo não sabe analisar projetos e aqui a pandemia reforça acho que mais do que nunca abre uma oportunidade única de ouro essa pandemia teve uma novidade nunca se poupou tanto e tão rápido lógico toda crise você tem poupança precaucional que você tem medo de ficar desempregado você resolve poupar nessa aqui além de você ficar com medo de ser desempregado você tem medo de morrer aliás o risco de morrer é muito maior do que se teve antes então a família tende a poupar e a outra principal é que como você nem sempre pode sair de casa você não pode fazer viajar não pode fazer muita coisa que você fazer antes você poupa até queira ou não queira nunca as famílias brasileiras pouparam tanto aliás ao mesmo tempo você tem a taxa de juros da dívida pública no chão eu até acho que podia estar mais ainda no chão do que está mas nunca teve tão baixo e o resultado disso entre outras coisas a gente vê o bom da classe média correndo para a bolsa de valores no Brasil isso tudo significa que reforça a liquidez nós temos novos players no mercado temos as shintechs e sobretudo temos as gigantes mundiais da internet se preparando para entrar no Brasil no sistema financeiro brasileiro como no resto do mundo o que a gente precisa fazer é aproveitar este funding que é um funding que está alongado por falta de opção eu diria assim transformar a poupança do medo em uma poupança de esperança e eu acho que aí com políticas públicas adequadas e sobretudo usando a expertise dos bancos de desenvolvimento a gente consegue aproveitar essa oportunidade para abrir financiamento da indústria como foi bem colocado aqui pelo caso no tempo que a gente já leiu eu estava falando do caso do saúde estava até falando da indústria indústria bem de capital voltada para fornecimento de equipamentos médicos a indústria automobilística que pode estar fabricando ambulâncias UTI UTI mas sobretudo a infraestrutura que por si só são projetos longos e que carecem de financiamento que seja longo e estável que aliás é um problema grave no caso brasileiro a opção que se fez acho que nunca a gente cansou de falar a troca da TJLP pela TLP o problema não é taxa o problema é estabilidade da taxa que com isso você desestimula o investimento longo precisamos consertar isso tudo e aproveitar essa oportunidade do excesso de poupança que a pandemia trouxe para fazer como o SAB colocou muito bem colar o público e o privado para financiar as enormes oportunidades que nós temos de investimento e desenvolvimento no Brasil obrigado Lavínia desculpa se estourei um pouquinho muito obrigada bom a gente tem muitos elementos aqui muito rapidamente para a gente ir para o segundo bloco sem prejudicar acho que o professor Carlos Pinks que eu trouxe aqui um quadro muito interessante a gente está muito acostumado a olhar a relação do Brasil em relação ao PIB dos Estados Unidos e ele aqui trouxe mostrando o nosso desempenho em relação a outros países latino-americanos como a gente ganha espaço e como a gente perde mostrou-se também a questão da restrição externa que é o tema que ele mais trabalha e a questão da indústria mostrando como a questão da intensidade tecnológica da perda da indústria de alta e de média de média tecnologia como isso está despencando e fazendo despencar as nossas transações correntes essa é uma questão muito importante e deu o passo aqui para colocando a indústria como um setor central para a geração de progresso técnico para ganho de produtividade para as suas relações intrasetoriais tudo o que ela puxa de demanda a questão da geração de inovação a produções de bens com maior elasticidade de renda todas essas questões então acho que trouxe elementos aqui muito interessantes para a nossa discussão e isso também puxa o nosso papel de banco de desenvolvimento de puxar essa agenda tecnológica essa retomada muito mais intensiva dada todas as mudanças tecnológicas do mundo bom passando então agora para o queria até o comentário do Luciano mudando aqui um pouco a ordem obrigada por lembrar a questão dos cenários todo o trabalho de cenários é esse não é um de previsão é de você olhar as tendências que estão formando e aí você se posicionar e agir agir para evitar futuros defastos e impulsionar futuros mais promissores esse aqui é um grande objetivo dos cenários e te agradeço bom fazendo agora alguns comentários sobre o professor José Roberto ele trouxe esse renascimento dos bancos de desenvolvimento no mundo essa questão toda sendo crescendo dados desafios que nós temos que são muito mais virtantes essa questão do emprego o futuro do emprego a gente não quer só emprego a gente quer um emprego qualificado queremos um emprego decente não existe desenvolvimento sem emprego e ele trouxe também um pouco à tona questões relativas a financiamento ao FAT de fato um montante de recursos tem uma recentemente em março desse ano 573 executivos e executivos do BNDES assinaram uma carta falando da importância do FAT aí citando mesmo falaram sobre a necessidade de você interromper o funcional de recursos do FAT destinado ao investimento significa reduzir as pontes de financiamento de longo prazo em mais de 350 bilhões nos próximos 10 anos e esse montante de recursos alavancaria investimentos na ordem de 800 bilhões e geração de mais de 7 milhões de impostos de trabalho claro que a gente precisa ter outros instrumentos de captação sem dúvida fundamentais esse é um caminho é muito importante fundamental todos os bancos de desenvolvimento estão caminhando para isso mas a gente também tem essa questão de que em momentos de crise o mercado seca a liquidez os recursos desaparecem então a gente também precisa de mecanismos institucionais para garantir o financiamento de longo prazo falando um pouco o doutor Sabe trouxe a questão das subnacionais e todo o trabalho de infraestrutura e de tecnologia também para as multinacionais a gente precisa ter recursos bem direcionados é uma agenda muito ampla e para puxar também essa agenda eu queria então passar para o próximo bloco o bloco de infraestrutura para a gente discutir então a retomada vamos passar então para o segundo bloco e então muito obrigada a todos os palestrantes e agora eu gostaria de convidar a professora Júlia Braga também convidar o professor a Júlia Braga para que nos fale um pouco da possível plano de retomada chamar também o professor Rafael Ribeiro para discutir infraestrutura e os comentários apresentadores então o doutor Adalto Modesto o doutor Luiz Esteves para participar desse bloco vou dar a palavra primeiro para o professor Rafael Ribeiro para que ele nos fale sobre a infraestrutura ainda além das questões da produtividade do crescimento para que tenha também em conta a relação da infraestrutura com pobreza e desigualdade destacando também aspectos regionais tão importantes para o sistema nacional do momento bom bom dia a todos e todas muito obrigado pelo convite bom eu gostaria de compartilhar uma apresentação bom a minha apresentação é sobre bom então algumas reflexões sobre o o papel da da infraestrutura para o desenvolvimento econômico tá e tem está ligado aí com uma linha de pesquisa que nós temos aqui cada vez mais forte no centro de desenvolvimento planejamento regional da Universidade Federal de Minas Gerais bom eu gostaria de começar aqui a conversa até ligando com o que os panelistas da mesa anterior falaram né o Carlos e o José a questão de que como que a essa a restrição externa digamos que é um gargalo né que impede o crescimento do país que está muito associada a essa queda nos últimos tempos do grau de sofisticação produtiva ela também está muito associada a uma série de outros fatores e um dos fatores que eu gostaria de chamar atenção aqui é justamente o baixo investimento ou a queda no nível de investimento em infraestrutura que que tem sido observada no Brasil nos últimos tempos tá então tanto digamos assim que se você tem um impedimento ao crescimento pelo lado da demanda né que seria a restrição externa ou seja que nós conseguimos exportar cada vez menos produtos sofisticados e com mais valor agregado isso também se deve em grande parte também a fortes limitações do ponto de vista da oferta de infraestrutura tá que geram gargalos no sistema produtivo que impede também que as empresas avancem na produção de bens mais sofisticados muitas vezes então por exemplo se você pega hoje no Brasil o setor elétrico por exemplo completamente deteriorado então se você tiver um pequeno aumento na taxa de crescimento você começa a pressionar o setor energético que leva aumento de tarifas então enfim você tem um gargalo muito grande também no setor de infraestrutura e aqui um gráfico só para mostrar isso tá então a crise no Brasil digamos começou ali em 2014 né que foi logo após o 7 a 1 para a Alemanha e em 2015 você já tem uma forte restrição fiscal tá o ajuste fiscal e depois de 2016 já é o teto de gastos e você vê que tem uma queda tá do investimento público que é muito superior na queda do investimento privado tá nesse tempo é né o investimento público caiu 52% e de 2014 a 19 e o privado 17% isso gera obviamente aí um nível de oferta de serviços de infraestrutura insuficiente para atender os gargalos produtivos tá ou desfazer os gargalos produtivos do sistema brasileiro bom o professor Carlos já fez uma uma longa e detalhada exposição sobre o digamos a situação crítica e trágica em que se encontra o Brasil né e óbvio que após a pandemia nós temos ainda outros desafios de como retomar o crescimento certo ou seja uma situação ainda agravada pela pandemia é bom aqui então vou fazer uma exposição rápida tá sobre os impactos vai ser uma análise de custo-benefício de maneira geral tá uma análise sobre os benefícios da infraestrutura tá então tanto do ponto de vista de crescimento econômico tá que são mais conhecidos então a infraestrutura ela aumenta a produtividade das firmas tá ela favorece por exemplo a manutenção e durabilidade do capital privado tá então se você tem uma boa qualidade da oferta da oferta de serviço de infraestrutura você permite que as empresas gastem menos por exemplo com reposição e manutenção de equipamentos elétricos digamos né você tem também uma maior durabilidade também de veículos automotores nas estradas certo então você gasta você tem um gasto menor do setor privado com reposição e manutenção de capital você tem custos de redução de custos de transporte logística impactos positivos sobre a saúde e educação dos trabalhadores tá o que aumenta a produtividade do trabalho e você tem também economias de escala e escopo que é o que que investimentos em infraestrutura elas facilitam tá por meio de investimentos em energia telecomunicações transporte facilitam a inovação tecnológica tá e o acesso das empresas a novos mercados e tudo isso acaba impulsionando o crescimento econômico agora um aspecto que é menos discutido eu vou falar brevemente aqui é o impacto positivo também da da oferta de infraestrutura sobre redução em níveis de pobreza e desigualdade de renda tá então que é um fator que também tem que ser agregado na análise de investimento em infraestrutura que é o que do ponto de vista de crescimento sustentável tá então quando a gente fala em crescimento sustentável a gente está dizendo também não só do ponto de vista ambiental né sustentabilidade ambiental mas também sustentabilidade social tá e essa deve ser uma preocupação também quando se avalia investimentos em infraestrutura e você tem que a literatura mostra né de modo geral que investimentos em infraestrutura ela ela tende a gerar melhores perspectivos de ganhos salariais para os trabalhadores porque ela aumenta a produtividade do trabalho isso reduz pobreza e desigualdade você tem também que a oferta de de infraestrutura ela tende a aumentar como ela aumenta a produtividade das empresas ela aumenta a oferta de bens comercializáveis isso tende a gerar um espaço para uma queda nos preços o que aumenta o poder de compra dos trabalhadores tá um outro canal de transmissão também que é observado na literatura é que investimentos em infraestrutura né ela reduz os custos de energia transporte comunicação e com a redução de custo do custo de vida né isso também aumenta o bem-estar da população e reduz níveis de pobreza e também o maior acesso a serviços básicos como água saneamento esgotamento né e tratamento de resíduos sólidos tende a reduzir a pobreza naquele aspecto mais multidimensional que não tem a ver só com dar mais renda para o pobre é tirar o pobre ou as pessoas mais pobres daquela situação de dependência de baixo poder político tá então a oferta de infraestrutura tem esse papel importante também do ponto de vista de redução da pobreza e da desigualdade o outro aspecto que merece ser considerado é quando a gente fala principalmente no aspecto do financiamento tá de infraestrutura regional é considerar que a infraestrutura ela se dá ou ela acontece no espaço então as discussões sobre sobre o aspecto geográfico ou espacial da infraestrutura tem uma importância que é que não é desprezível tá então você fala por exemplo de que o investimento em infraestrutura ele afeta a decisão de localização dos agentes tá como migração decisão de criar novas firmas ou realizar investimentos em diferentes regiões né aí um aspecto que eu gostaria de chamar atenção é que existe aí um trade-off tá ou uma relação inversa né entre eficiência e equidade no âmbito espacial tá o que a literatura aponta é que vou dar exemplos né que investimento em rodovias por exemplo que ligam regiões centrais regiões mais periféricas mais pobres podem gerar um maior crescimento econômico tá porque elas vão favorecer só que elas tendem a aumentar também a desigualdade de renda entre as regiões porque ela vai acabar atraindo atividades econômicas das regiões mais pobres para as regiões mais ricas em busca de acesso a maiores mercados e também o contrário ou seja investimentos muitas vezes em infraestrutura por exemplo em transportes em regiões mais pobres elas tendem a favorecer o deslocamento de mão de obra e de atividade econômica para regiões mais ricas o que significa que apesar de você talvez aumentar a eficiência da economia de um modo geral você pode aumentar a desigualdade entre regiões e esse é um aspecto que deve ser considerado tá claro que o maior crescimento da região mais rica pode por sua vez puxar a região mais pobre mas isso não é garantido que vai acontecer e por outro lado também a gente pode ter uma relação uma relação de win-win também uma situação win-win que é o que ambas as regiões ganham o investimento em telecomunicações por exemplo ele pode favorecer o transbordamento de inovações tecnológicas da região mais rica para a região mais pobre e isso pode gerar um desenvolvimento econômico em ambas as regiões então sempre o investimento em infraestrutura do âmbito regional ele tem que ser avaliado sobre o ponto de vista das forças de aglomeração e forças de dispersão que o investimento causa aglomeração porque ele gera quando você investe em uma região isso gera ali um aumento bom você tem as empresas acabam sendo atraídas por aquele investimento em infraestrutura em uma região que faz com que elas ganhem mais mercado e eficiência mas por outro lado essa concentração em uma região gera efeitos de dispersão também que sejam medidos em termos de aumento de custos tanto do ponto de vista da mão de obra quanto de aluguéis o que pode gerar um efeito de dispersão então esse âmbito regional tem que ser sempre avaliado quando se considera um investimento em infraestrutura bom e aqui para finalizar uma análise custo-benefício que os investimentos em infraestrutura eles não são financeiramente neutros e que isso pode gerar custos significativos tanto pelo aumento da competição por crédito no mercado privado quanto pelo uma expectativa de aumento de impostos no futuro se for investimento público e o benefício ele não necessariamente é positivo da infraestrutura mas a literatura mostra que o retorno do capital infraestrutural tende a ser mais elevado em países em desenvolvimento como o caso do Brasil justamente porque eles têm uma oferta subótima de serviços de infraestrutura e que tem maiores gargalos no setor produtivo bom então assim estou encerrando aqui mas estou encerrando aqui bom e aí só para discutir rapidamente alguns entraves do investimento em infraestrutura no Brasil então você tem o ponto de vista da baixa eficiência do planejamento o baixo nível de desenvolvimento do mercado de capitais porque você tem uma base de captação muito restrita porque é basicamente pessoas com renda mais alta então a desigualdade de renda ela acaba sendo uma causa e consequência também do baixo nível de investimento de infraestrutura e para finalizar a redução recente na participação do financiamento público em momentos de crise como no caso dos bancos públicos é um entrave muito grande podemos discutir depois no debate e a baixa aqui para finalizar mesmo a baixa atração de investimento direto estrangeiro para projetos de infraestrutura verde e os entraves aí seriam alineência no combate ao desmatamento do governo federal e também o risco climático ainda é pouco incorporado no desenvolvimento do INDS por exemplo de tentar resolver cargá-los e bom para finalizar com aquela frase que pediram eu acho que assim a análise de custo-benefício é basicamente o seguinte a gente tem que pensar que bom todo mundo quer no fim a cachaça mas não quer a ressaca então a gente tem que uma coordenação do estado é importante nesse momento para poder minimizar os custos e a gente obter o máximo das potencialidades possíveis do investimento sem ficar com os custos insustentáveis bom muito obrigado eu que agradeço professor Rafael gostaria de imediatamente já passar a palavra para a professora Júlia que a gente está um pouquinho atrasado no painel obrigado Júlia de mais convidados obrigada pelo convite eu vou também compartilhar uma apresentação então como já foi falado pelos outros panelistas o Brasil está numa situação sem precedentes nas últimas décadas que acabou afetando o estoque de capital líquido físico se a gente observa os números de estoque de capital físico a preços constantes a gente vê que a partir de 2015 esse estoque de capital ficou estável parou de crescer ao contrário do que vinha acontecendo desde 1996 e até mesmo está havendo um processo de depreciação superior ao acúmulo de novo estoque de capital que está fazendo até mesmo uma leve queda provocando uma leve queda nesse estoque de capital bom então eu queria começar com uma pequena provocação muito tem se dito no debate econômico que o Brasil não é os Estados Unidos e portanto o Brasil não poderia fazer um plano econômico um plano de investimento e infraestrutura como tem sido adotado e já foi anunciado pelo presidente Biden mas o Brasil não é os Estados Unidos de fato não emite a moeda internacional mas tampouco o Brasil é a África do Sul porque a África do Sul está fazendo está planejando um plano de investimento em infraestrutura na ordem de 153 bilhões de dólares para os próximos 10 anos então o Brasil realmente não é os Estados Unidos mas o Brasil tem ativo público em dólares de reservas internacionais muito superiores quase sete vezes maiores do que a África do Sul então o país africano com muito menos está fazendo muito mais eu não estou defendendo aqui que as reservas internacionais devem ser usadas para financiar o investimento em infraestrutura porque em macroeconomia não funciona assim o que eu estou falando é que existe algum grau de liberdade para o país fazer uma política econômica ativa de planejamento e de incentivo de investimento em infraestrutura então quais seriam então como seria então possível viabilizar essa nova agenda tão necessária como os outros panelistas já colocaram aqui de investimento em infraestrutura bom o primeiro ponto é uma direcionamento da tributação para uma tributação mais progressiva mas isso acontece no médio prazo e encontra alguns limites em geral as mudanças tributárias são levam a um efeito meio que once for all e não continuam crescendo ao longo do tempo por outro lado outro ponto que tem sido muito colocado no debate econômico é cortar gastos obrigatórios para abrir espaço para gastos discricionários isso também encontra um limite importante em primeiro lugar porque tem um viés recessivo então acaba diminuindo por outro lado a própria arrecadação base tributária e ao mesmo tempo encontra limites uma vez que alguns setores são chaves na nossa nova agenda como saúde educação e ambiente que requerem também aporte de gastos obrigatórios por outro lado financiar via aumento de moeda é uma coisa que na verdade o Banco Central não tem controle por essa poder de financiar via moeda porque depende da demanda do público por liquidez então no curto e médio prazo eu acredito que a própria dívida pública seja um elemento importante para viabilizar essa nova agenda do desenvolvimento então aporte de títulos públicos federais são importantes para financiar diretamente investimentos públicos para dar aporte aos bancos de desenvolvimento e poder financiar as empresas privadas ou em parceria com o setor público e garantir também o poder de compra das famílias uma vez que o Brasil é um país continental então é necessário que a demanda interna esteja em forte vigor é necessário investir no mercado interno porque a demanda no final das contas acaba sendo um elemento que vai justificar para as empresas uma necessidade de aumentar o capital privado sem esse suporte às famílias não é possível encontrar uma demanda interna que justifique a necessidade das empresas de aumentar o capital privado por outro lado eu queria também colocar aqui eu sei que o professor José Roberto Afonso defende um limite de dívida pública mas em primeiro lugar eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a dívida pública brasileira em grande parte é formada por operações compromissadas que fazem parte da própria operação macroeconômica da política macroeconômica do país então a gente viu um aumento da dívida pública no ano de 2020 muito relacionado pelo aumento das operações compromissadas uma vez que o Banco Central fez uma política muito agressiva de redução do compulsório sobre depósito a prazo para ajudar os fundos de investimento e os fundos de previdência e isso acabou elevando a dívida pública então não foram só os gastos necessários para o combate à pandemia direto ao aporte as famílias que levou a dívida pública foi a própria atuação do Banco Central então uma medida que é muito importante se a gente quer abrir um pouco de espaço nesse montante de dívida pública que é direcionado para investimento que é direcionado para o bom funcionamento dos blocos de desenvolvimento é voltar à discussão do PL das reservas voluntárias para que essa dívida não seja tão contaminada com as operações que são normais de política monetária então finalmente será que a dívida pública é um limite é um limite para essa nova agenda do crescimento econômico eu acredito que não acredito que a gente tem espaço ainda o Brasil embora tenha sido colocado aqui a questão das elasticidades eu acho que o Brasil ainda tem um certo grau de liberdade em relação à restrição externa por causa justamente do nosso volume muito grande de reservas internacionais e em relação à questão do indicador da dívida pública a regra da dívida pública acho que é uma discussão que tem que ser muito bem pensada em primeiro lugar porque qual seria um indicador relevante a dívida bruta não é um indicador ideal seria quando muito a dívida líquida porque a gente tem que justamente considerar o ativo não só o passivo e a dívida líquida que é considerada pelas agências de rating na hora da sua avaliação e também tem se colocado muito na literatura agora mudança até mesmo do indicador não só de dívida líquida mas para a parcela dos juros da dívida na renda então não existe um consenso de forma alguma na literatura em relação a essa meta da dívida pública pode ser restritiva e pode acabar inviabilizando esse processo de crescimento econômico e esse plano de investimento tão necessário que o país precisa fazer e o que a gente observa para finalizar é que esse indicador quando se faz simulações e o Instituto de Economia da UFRJ tem trabalhado nesse sentido o indicador de dívida pública acaba no longo prazo quando existe crescimento econômico tendo uma trajetória de arrefecimento então não é um indicador que vai crescer para a vida inteira se existe uma política ativa de estímulo ao crescimento econômico então é necessário retomar o planejamento econômico é necessário em vez talvez de colocar um limite para a dívida pública pensar que o governo deve expor e comunicar e ser transparente ao setor privado quanto as perspectivas no próprio planejamento econômico viabiliza essa geração de cenários econômicos de como o cenário econômico vai viabilizar o crescimento e também vai permitir esse arrefecimento futuro do indicador de dívida pública então essas eram as minhas considerações eu acho que o Brasil precisa retomar o planejamento econômico existem instituições existe capital humano no banco de desenvolvimento um conjunto de funcionários dos bancos de desenvolvimento altamente qualificados que podem atuar nesse sentido e sem um plano de investimento em infraestrutura o Brasil vai ficar para trás o país conta com um conjunto de bancos de desenvolvimento com funcionários altamente qualificados então as instituições nós temos é preciso aproveitar esse capital humano acumulado e retornar 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 o planejamento econômico para reconstruir o capital físico e gerar empregos professora muito obrigada eu passo agora a palavra para os debatedores por favor agora o doutor Adalto Modesto para que faça suas considerações muito obrigada professora Júlia Bom, bom dia a todos e todas muito obrigado Lavinha pela moderação desse painel e pela palavra eu primeiro gostaria de agradecer a BDE pelo convite pela organização desse evento e dizer também que como economista e servidor público é realmente uma honra participar de uma mesa dessa qualidade tão representativa em relação ao pensamento econômico brasileiro aqui do nosso tempo Bom, no meu comentário que eu vou tentar fazer de forma bem breve Lavinha para aqui para o bom andamento da conclusão do nosso painel eu só queria pedir uma certa licença para os colegas para certa maneira descer um pouquinho o nível assim do debate no sentido óbvio de sair das questões conceituais e teóricas do financiamento ao desenvolvimento para entrar um pouco nas questões um pouco mais concretas do dia a dia de quem está operando esse processo e faço na verdade justamente para tentar buscar uma ponte uma conexão entre os debates importantes que a gente está fazendo nesse painel com aquilo que foi discutido ao longo da semana em relação ao papel dos bancos de desenvolvimento para esse nessa agenda então começo trazendo só dois números que eu acho que são importantes para a gente ter uma certa dimensão do ponto que eu vou tentar colocar depois que é primeiro um estudo de 2014 da Uncetard que mostra que para a gente conseguir financiar efetivamente a implementação plena da agenda 2030 a gente precisaria de uma mobilização adicional de recursos só para os países emergentes da ordem de 2,5 a 3 trilhões de dólares anuais até o ano de 2030 um outro trabalho recente da OCDE eles argumentam que pelo menos 65% das 169 metas implícitas nos objetivos do desenvolvimento sustentável eles demandam algum nível de articulação com governos locais para serem efetivamente implementados então eu acho que de forma simplificada esses dois números pelo menos sugerem que qualquer estratégia mais robusta de investimentos que são capazes de promover uma reconstrução aí já usando o termo proposto pelo professor José Roberto Afonso reconstrução econômica e sustentável inclusiva pós pandemia ele vai demandar um esforço muito grande de mobilização de recursos públicos e privados superior ao que nós temos hoje sob qualquer métrica que a gente está avaliando e obviamente a gente vai precisar num país continental como o Brasil reforçar muito o papel dos governos locais e regionais para sua efetivação e acho que esse último ponto foi muito bem abordado aqui anteriormente pelo meu colega Sávio bom então os bancos de desenvolvimento eles acabam tendo um papel fundamental nesse esforço tanto de mobilização de recursos quanto de fortalecimento dos entes subnacionais dada a representatividade e capilaridade que eles têm aqui no Brasil então para além da sua função clássica do financiamento direto a projetos os BDs eles também têm contribuído para canalizar os recursos privados em escala global em atendimento às demandas locais eu destaco aqui uma emissão recente de um título sustentável acho que o Luciano comentou esse instrumento na sua intervenção nós fizemos uma emissão de um título desses no final do ano passado aqui pelo BDMG que é um instrumento muito interessante de lastrear as nossas operações em programas em atividades de natureza sustentável e com isso levantarmos recursos em escala internacional a emissão foi feita em Nova Iorque com apoio do BID Invest para aplicação em projetos aqui do estado de Minas Gerais com impacto muito direto na PON e além disso os BDs eles têm tido um papel crescente na estruturação de projetos nos estados e municípios especialmente os menores que são a grande maioria tem uma grande dificuldade de estruturar projetos de qualidade que são bancarizáveis e principalmente com capacidade de atrair bons parceiros na sua execução então os BDs eles podem apoiar a elaboração desses projetos tem por exemplo as plataformas de estruturação de projetos que tem tido um papel crescente e acho que também eles têm conseguido através dessa atividade incorporar uma melhor gestão do risco principalmente os aspectos de natureza socioambiental que o professor Rafael comentou no final da sua apresentação por fim eu queria só destacar que tem uma agenda que a gente não mencionou ainda mas que eu acho relevante nessa processo de uma retomada mais robusta de investimentos no Brasil que é a questão do ambiente regulatório qualquer ativo de infraestrutura seja formado por recursos públicos ou privados eles precisam de um ambiente regulatório muito sólido para garantir uma operação adequada um custo razoável e a preservação do patrimônio formado então se no âmbito federal isso já é um grande desafio quando a gente olha os estados e municípios a questão piora ainda mais e é muito importante o investimento nos próximos anos no fortalecimento institucional e a capacitação de servidores públicos para dar conta dessa tarefa então Lavínia esses são os pontos que eu queria trazer para o nosso debate agradecendo de antemão o professor Rafael e a professora Júlia se eles puderem comentá-los brevemente muito obrigado doutor Luiz Estê por favor perfeito pessoal em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite e parabenizar a organização a BDE é um prazer enorme poder estar aqui participando dessa mesa com vocês de altíssimo nível eu vou ser muito rápido mesmo eu acho assim basicamente em termos de infraestrutura a gente como bem colocado a gente tem um desafio pela frente nada trivial dessa reconstrução e hoje o plano que a gente tem e não estou dizendo que é meu plano mas o plano que está na mesa basicamente é o seguinte que esse investimento vai ter que ser majoritariamente privado mesmo porque os gastos públicos não estão sujeitos a consolidação fiscal então não tem espaço fiscal não é o Estado que vai cooperar de forma nem exercer liderança nessa reconstrução e alguns aspectos aqui eu não lembro na história da gente ter feito isso você ter uma reconstrução no nível que vai ter exigido com recursos majoritariamente privados e o Estado basicamente ali com a participação minúscula então não lembro nem na história nem no mundo alguém que tenha feito isso espero que a gente tenha sorte o ponto é qual que são os mecanismos o que vai proporcionar isso bom um ponto é a taxa de juros nunca teve tão baixa isso é uma verdade outra gente tem algum grau de liquidez grande isso também é uma verdade aí eu acho que tem que falar dois pontos aqui que são os dois pontos que eu vou mencionar eu acho que tem uma confusão muito grande que as pessoas fazem muitas pessoas fazem a confusão de uma coisa é você ter risco alto ou baixo outra coisa você não tem a mais pálida noção do quanto que é o risco se você nem sabe quanto que é o risco se a taxa de juros é alta ou baixa é completamente irrelevante você não sabe quanto que é o risco então um problema adicional nessa história é que muito dessa infraestrutura que a gente vai ter que tocar nunca foi feita anteriormente pelo setor privado uma vez eu escutei alguém chegar algum técnico do governo mas Luiz o BNB não tem que ficar colocando dinheiro e energia solar porque hoje o setor privado faz isso aí é um ponto hoje o setor privado faz isso porque hoje o setor privado consegue precificar o risco disso no passado quando o risco não era conhecido quem fez isso foi principalmente o BNDES e o BNB então é aquela coisa a gente põe lá na frente entrou na água viu a temperatura a profundidade vira para trás e fala pessoal pode vir piscininha então o pessoal entra mas uma vez que já está precificado o risco a história é fácil o desafio agora é que quem não está acostumado a fazer essa precificação a ter que investir nessa curva de aprendizado vai ter que fazer essa é uma grande novidade um segundo ponto que eu aprendi trabalhando aqui com microcrédito é o que eu chamo de efeito chicó chicó é aquele da auto da compadecida que falava você fala para a pessoa olha como é que foi isso ele não sei só sei que é assim a gente tem muito sucesso no microcrédito muito já tentou se copiar e não conseguiu a gente sempre tentou passar tecnologia só que tem algumas coisas que é conhecimento táxico tá você não sabe exatamente como você chegou lá então vão ter alguns desses conhecimentos que o setor público ao tomar risco que nunca ninguém tomou a investir numa curva de aprendizado que nunca ninguém fez pode ser que nunca consiga passar para o setor privado então acho que esses dois pontos que são fundamentais uma o risco não é dado ele não cai do céu você precisa precificar isso envolve uma curva de aprendizado dois parte disso pode ser que nunca consiga ser passado de uma forma tão sofisticada para o setor privado por mais que nós gostaríamos que isso fosse possível pessoal desculpa o tempo é esse obrigado ai gente é uma pena tem que acabar porque teríamos muitas coisas aqui eu peço desculpas por não retornar aos palestrantes é também que tinha coisas para mostrar um levantamento fantástico do pessoal setorial do BNDES que mostra uma coisa que existe sim um ciclo de infraestrutura robusto em saneamento em rodovia mobilidade telecom mas que o problema é que esse ciclo todo a gente fica em 2,2% do investimento sobre o PIB então não é suficiente para fechar o nosso gap de infraestrutura e aqui então acho que o doutor Adalto trouxe questões muito interessantes a gente tem que reforçar a nossa agenda de estruturação de projetos de crowding in de alavancar recursos no investimento questões de garantias do marco regulatório agradeço ao professor Rafael por ter trazido também essa dimensão da desigualdade e da pobreza porque infraestrutura também reduz desigualdades desigualdades regionais e desigualdades de acesso infelizmente vamos ter que tomar o patel e Luiz Esteves obrigado por tornar essa questão da ousadia de tomar riscos então muito obrigado a todos foi um painel muito rico estou tristíssima de ter que fechar sem as nossas palavras finais de vocês mas o tempo realmente já estourou um grande abraço muito obrigada tchau 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 tchau